Se você estava no planeta terra nesses últimos dias com certeza você ficou sabendo da cidade que os arqueólogos descobriram. A cidade se chama Ratanabá e ela foi descoberta no Amazonas. Até há pouco tempo as pessoas olhavam para o Amazonas com uma natureza intocada até descobrirem o que seria o maior segredo da Amazônia. Isso está sendo chamado de mistério das três pirâmides porque na Amazônia existem três pirâmides que aparentemente pareciam montanhas cobertas por folhagem, por vegetação. Até descobrirem que não é bem assim e que existe uma civilização muito complexa vivendo por aqui. E apesar que essa notícia só explodiu para as pessoas agora, já estão sobrevoando esse local há muito tempo e encontraram até ruas, da mesma largura como se fossem as vias de hoje. Basicamente embaixo de toda vegetação que cresceu essa cidade era assim. O que tem intrigado os arqueólogos? Porque os indígenas, eles não constroem casas com tijolos. Mas, Ocas, como esses indígenas construíram pirâmides tão grandes? E como explicar as várias pirâmides pelo mundo, como a do Egito, por exemplo? Como fizeram o mesmo tipo de edifício sem ter tido contato uns com os outros? O mais bizarro é que todos os homens que tentaram cruzar essa linha para ir lá ver essa cidade estudar, somem. E aí que entra uma teoria, que antes do dilúvio, essas pirâmides foram construídas por Néflins. E sim, os continentes eram todos ligados e depois se separaram com o dilúvio. Seria Ratanabá a cidade mais poderosa do mundo antes do dilúvio? Seria por isso que o mundo inteiro está de olho na Amazônia? O Enés uma vez disse que o mundo estaria de olho no que está embaixo da Amazônia e não no que está em cima. Se liga nesse vídeo. Não na superfície, mas no subsolo, estão riquezas imensuráveis. O problema é que lá na floresta da Amazônia está o futuro do planeta. É de lá que estaria a cota energética que movimentará o mundo. E isso é que está escondido, por trás da criptaria ecológica. Esse é a verdade cruel. Valeu!